Sabe essa dor que você sente E que nem consegue explicar Sabe esse momento tão difícil Que você vive agora com vontade de chorar Acha que Deus não está te vendo Pensa agora tudo acabou Ômega pra mim é o fim da linha Saiba que apenas começou Deus vê, Deus sabe tudo Ele conhece todas as cores do mundo Ele carrega a tua dor Pra te fazer na terra um vencedor Respire fundo se a cruz parece tão pesada Renove as forças, siga em frente na jornada Você verá que tudo vai passar Do outro lado desse labirinto você vai cantar Respire fundo se a cruz parece tão pesada Renove as forças, siga em frente na jornada Você verá que tudo vai passar Do outro lado desse labirinto você vai cantar Confia Confia Você não está soltinho Confia A Deus entrega o teu caminho Confia Nele você pode confiar Confia A tua hora vai chegar Confia, você não está soltinho Confia, a Deus entrega o teu caminho Confia, nele você pode confiar Confia, a tua hora vai chegar A tua hora vai chegar Deus vê, Deus sabe tudo Ele conhece todas as dores do mundo Ele carrega a tua dor Pra te fazer na terra o vencedor Respire fundo se a cruz parece tão pesada Renove as forças, siga em frente na jornada Você verá que tudo vai passar Do outro lado desse labirinto você vai cantar Respire fundo se a cruz parece tão pesada Renove as forças, siga em frente na jornada Você verá que tudo vai passar Do outro lado desse labirinto você vai cantar Confia, você precisa confiar Você não está soltinho Confia, a Deus entrega o teu caminho Confia, confia, confia Confia, nele você pode confiar Confia, a tua hora vai chegar Confia, você não está soltinho Confia, confia, confia Confia Confia